opa 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 tem algo tá me seguindo aqui pessoal vocês podem ter certeza cara eu vi aqui ó eu vi aqui dentro cara eu vi tinha um rosto me olhando ali opa opa eu vi algo aqui eu vi algo cara eu peço licença aqui do lugar minha nossa olha isso olha isso pessoal deixa eu tirar a lanterna aqui para vocês verem olha isso olha isso cara do céu opa 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 a 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 eu sei que tem algo aqui está próximo a mim apresente se aqui para mim espírito e aí Cara do céu, cê louco! Apresente-se aqui pra mim, espírito! Cara do céu, mano! Cara do céu, cê louco! 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 Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural! Bom, pessoal, estou em frente ao local, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse lugar, certo? Um lugar hiper mega pancada, onde eu espero conseguir algo para vocês, certo pessoal? Sem mais, vou tá caindo pra dentro, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural! Memória Sobrenatural! Memória Sobrenatural! Vou olhar o chão aqui, tá, pessoal? Isso aqui é uma escola muito antiga Ali em cima tem, não sei o que que é E lá, ao fundo, uma igreja Bom, faz muito tempo que eu não venho aqui Lugares como esse, assim, folhas desse tipo aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês, ó Epa, o que que pulou ali? Tá vendo como o pé se esconde aí a ponta? Geralmente essas folhas aqui, cara As cobras corais adoram esse tipo de coisa aqui, ó Faz tempo que eu não venho aqui, hein? Cara, é muito antigo, cara Esse buraco aqui já tem um tempo aqui, tá, pessoal? Pra quem tá chegando no canal aí, ó Acho que as duas últimas filmagens que eu fiz aqui nesse local Foi feito esse buraco que eu não sei como Mas eu cheguei aqui pra gravar E já estava aqui desse jeito Ok? Bom, em cima, pela informação, foi um dia um campo de bocha Mas também pode ter sido lá um curral, não sei E lá, ao fundo, a igreja obscura Cê é louco É uma escola bizarrona, pessoal Porque aqui é uma sala, ó Lá seriam as janelas A entrada, tem uma entrada lá E pelo que eu tô vendo, seria uma única entrada Quem entrou aqui Fechou o portão Não tem como matar a aula Cê é louco Isso é escrito, assim, ainda Bom, peço licença Aqui do local Tá fechado aqui, ó Seria a única entrada Neste lugar, por aqui, ó Cá, é um escuro, sem dúvida Quando eu demoro, assim, pra vir, assim, nesses lugares, cara Aqui eu nunca consigo entrar pela quantidade de borracha que tem aqui Parece que tem bem menos agora Mas é um sentimento vazio forte, hein É um vazio bem forte Que é um sentimento de vazio, cara Opa Eu escutei algo pra cá Olha isso, ó E eu escutei algo pra cá, ó Olha isso, ó Tem algo aqui, pessoal Quem é que está aqui próximo a mim? Que já notou a minha presença aqui, nesse lugar? Opa, 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 opa Diga algo aqui pra mim Esses pneus, acredito que estavam todos lá Parece que foram arrastados pra cá Algo aconteceu aqui Opa, opa, opa Eu tô escutando algo pra cá, pessoal Tem algo aqui, eu tenho certeza, cara Eu tô sentindo, cara Não é possível A não ser que sejam os animais, os pássaros lá Mas tem algo aqui próximo a mim? Opa Opa Eu sei que vós estás aqui me ouvindo Opa, 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 opa Opa, opa, opa Olha isso, pessoal Quem é que está aqui? Opa, 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 opa Olha isso Cara do céu Ah, opa, opa Oh! 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 Uh! Oh! 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 Hotaboiz! Está reduzindo, né, pessoal? Cara, não é possível, não tem marcas aqui, aliás, tem um tipo de marca aqui, mas eu não acredito, cara, não é possível, cara, você é louco, cara, que obscuro, cara do céu, olha isso, minha nossa, olha isso, pessoal, olha isso, cara, olha isso, cara, cara, você é louco, eu achei que era uma cobra no meu pé, cara, você é louco, olha isso, cara, a energia do local aqui, cara do céu, quase que eu busco o coração agora, ai, cara, está arrepiado minhas canelas, você não tem noção, pessoal, cara, olha isso, mano, isso aqui veio, me garrou em mim, achei que era uma cobra me mordendo, cara, cara, impressionante, impressionante, pessoal, cê é louco, velho, cê é louco, cê é louco, cê é louco, mano, ficar esperto com o animal peçonhento aqui ao chão, tá, pessoal, e ali tem um poço, cara, não é legal, não, quero nem passar perto ali, ó, já foi indicado pelo próprio proprietário, aliás, que eu já subi ali muitas vezes, já fui por ali, já fui por aqui, ó, vou fazer o seguinte, e aqui está meio com cobra, hein, pessoal, ele me disse aqui, cara, cobras complicadas aqui, de alto grau aqui, de periculosidade aqui, de peçonha, cara, olha o poço aí, ó, uma vez que eu falo que eu não vou para o lugar, acho que eu miro e vou, sei lá, tá bom, enfim, vou subir aqui, ó, você é louco, Talvez aqui havia um poço também, ó, olha o jeito, ó, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu abaixar aqui, ó, tá vendo, que tem uma cavidade, então não é legal ali, não, tem muitos anos, cara, que eu não entro aqui nessa parte, muitos anos, não, mas tem um bom tempo, que eu não entro aqui nessa parte aqui, ó, Bom, mais uma vez, deixa eu dar uma olhada aqui ao chão, Sem dúvida, obscura, Eu peço licença aqui do local, Você é louco, mano? Olha aí como é que tá o telhado, ó, Cara, que perigo disso aqui vir abaixo, Cara, e o que será que é aquilo, hein? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, ó, Que é estranho esses negócios, cara, é como se fosse coisa de outro país, ó, Pôr algo aí dentro e carregar pelas... Hum, talvez seja algo da igreja... Isso aqui eu sei o que que é... É de poço, ó... Uma engenhoca... Você é louco... Mas é muito estranho também isso aqui, ó... Olha isso, cara... Opa... Ah, tô vendo... É uma raposa voadora... Ah, são uns morcegos enormes... Olha o tamanho, ó... Hiper, mega, gigante, cara... Olha isso, ó... Eles são gigantes, cara... Ah, ele tá me olhando, ele tá me olhando, ó... Opa... Fez barulho aqui... Ah, olha isso... Olha o jeito que ele me olha... É gigante, cara... É monstro... Olha lá, 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 lá... Cara, que bizarro, mano... Ah... 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 Não quero nem ficar debaixo aí, cara... Porque o que ele joga aí não é legal, não... Opa, 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 cara, que sentimento ruim aqui, ó... Ah, quem é que você tá aqui próximo a mim? Ah... Opa... Ah... Eu sei que tem alvo aqui próximo a mim... Opa, minha nossa... Olha isso... Olha isso, pessoal... Olha aqui, ó... É impressionante, ó... Cara, quem é que você tá aqui próximo a mim? Nossa... Do céu... Minha nossa, cara... Cara, cê louco, velho... Ah... 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 Cara, meu estumpro tá retorcendo aqui, cês não tem noção, cara... Ah... 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 São roupa... Cara, que sentimento horrível. Sentimento horrível, cara... Serem louco... Ah... 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 Tem alvo me acompanhando Tem alvo me acompanhando, cara É uma igreja, uma igreja antiga, pessoal Muito antiga, certo? Da onde? As pessoas vinham aqui da região Onde as pessoas vinham aqui da região E o padre vinha da missa Pra celebrar a missa aqui no local É muito antigo Parece que minhas anteriores estão ficando loucas Parece que eu vi algo ali, ó Parece que tinha algo me olhando, cara Puxa vida, você é louco Opa, opa, opa Tem algo que tá me seguindo aqui, pessoal Vocês podem ter certeza, cara E eu vi aqui, ó Eu vi aqui dentro, cara Eu vi, tinha um rosto me olhando ali Opa Opa, eu vi algo aqui Eu vi algo, cara Eu peço licença aqui do lugar Minha nossa Olha isso, ó Olha isso, ó Olha isso, ó Deixa eu tirar a lanterna aqui pra vocês verem Olha isso, ó Olha isso, ó Cara do céu Opa, 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 opa Eu sei que tem algo aqui Que está próximo a mim Apresente-se aqui pra mim, espírito Não desculpa Na Tá Boa Ah 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 E aí 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 Cara do céu, cê louco! Apresente-se aqui pra mim, espírito! Opa! Cara, é isso, mano! Cara do céu, cê louco! Olha isso, pessoal! Olha isso, cara! Cê é louco, cara! Impressionante! Impressionante, pessoal! Cara, minha cabeça veio bui... Opa! Eu vi algo aqui! Eu vi algo aqui! Eu vi algo aqui! Eu vi algo aqui! Opa! Minha de nossa! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso Cara, é impressionante É impressionante, cara Opa Cara, isso aqui, cara A forma que isso aqui aconteceu aqui, pessoal Vocês tem noção disso, cara Quem é que está aqui próximo a mim? Eu peço que vós se apresente aqui Ai, minha nossa Está aqui próximo de mim, né, espírito? Eu sei que vós estáis próximo aqui Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Apareça aqui, espírito Opa Cara, olha isso, mano Impressionante Impressionante, pessoal Cara do céu Vocês tem noção disso, cara? Vocês tem noção disso aqui? Opa, minha nossa Cara do céu Meu estômago está embrulhando, cara Da페we ver Olha a cerca Eu sei que você estava Da페we ver Então Vai Isso aqui Por você Opa, cara, olha isso, mano, impressionante, impressionante, pessoal, cara do céu, vocês tem noção disso que eu, opa, minha nossa, cara do céu, meu estômago está embrulhando, cara, meu estômago está embrulhando, pessoal, meu estômago está embrulhando. Ai, rapaz, olha isso, pessoal, nossa, cara, é de enrugar as canelas, vocês tem noção disso, cara do céu, opa, 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 algo tocou em mim aqui, algo tocou em mim aqui, pessoal, algo tocou em mim aqui, cara do céu, eu estou inteiro arrepiado, mano, eu estou inteiro arrepiado, a minha cabeça está doendo bastante, cara, Olha aí, sua forma, vocês tem noção disso, cara, vocês tem noção da energia que aconteceu aqui? Cara, é impressionante, ai, minha nossa, olha isso, olha isso ali, olha no altar, cara, dá uma olhada nisso ali no altar, cara, é impressionante, é impressionante, pessoal, é impressionante, opa, 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 olha lá, olha lá, olha aquilo, olha aquilo, rapaz, eu estou sentindo uma forte dor aqui no meu pé, cara, não sei o que é, está doendo muito, cara, olha isso, quem é que está aqui próximo a mim, eu peço que vós diga algo aqui pra mim... E aí 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 Meu Deus do céu, você é louco! Aham... Aham... Ah!!! Não vou passar! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Ah! Ah! Existia algo aqui E o que teve aqui nesse lugar aqui Saiu agora Saiu Minha nossa Cara, foi impressionante o que aconteceu aqui, pessoal Cara, vocês não tem noção Mas o meu pé doeu bastante, eu não sei, cara Eu nunca senti uma dor forte No meio do pé, como se tivesse furado O sentimento que Que algo saiu aqui nesse lugar agora Talvez por um tempo Mas saiu Você é louco, mano Cara, eu falo pra vocês, bicho Vocês acham que é fácil? Olha isso Mudou essa temperatura aqui Pra vocês terem uma ideia E a minha dor do pé sumiu Mas tava doendo bastante, cara Tive uma dor forte ao subir aqui Exatamente aqui Exatamente aqui nesse momento Cê é louco Não, eu peço que nada me acompanhe Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima Com mais um memória Sobrenatural Cê é louco Meio mundo negro e silencioso Onde nada mais cresce além da raiva Pedaços espalhados Os pregos aos pôrhos Com a coroa Do corpo Do corpo Do corpo Do coração Do espinhos Acima dos espinhos Do poder de teu coração Do coração Em real Aos olhos tristes Do teu rosto O poder do teu próprio Repouso Do espantido Vencido Em um buraco O medo de caril Manda a tua luz Virar Aos olhos dos ímpios Ele virar Oh, oh, oh Memórias sobre a luz